Eu tô com o sapato do Lucas, que calça 45, olha isso. E deixa eu te contar, tá 10 graus em Nova York, isso tá sendo um presente pra mim, porque normalmente nessa época do ano faz menos 20, menos 10, e tem tido calor, assim, de janeiro é impossível você ficar assim com o corpo de fora. E hoje, ontem eu saí só de muletas, hoje faz três semanas do acidente, foi sábado, dia 7, e eu vou ser bem sincera, até então eu não via muito essa luz, e hoje eu acordei toda feliz, eu tô bem, eu tô animada, minha perna ainda não consigo andar, mas eu vou conseguir, e só coisa boa por aqui. É muito louco que todo mundo fala que o meu sorriso faz o meu rosto, né? E eu sempre falo que quando eu vejo as pessoas pela primeira vez, eu abro um sorriso, porque é como se fosse um oi, tudo bem? E eu tava três semanas com muita dor, e eu não conseguia sorrir. E parece que tudo fica mais leve quando você sorri, as coisas, elas vêm melhor, e as pessoas me conhecem pelo meu sorriso. E sorriso também quer dizer esperança, quer dizer que você acredita em coisas, né? Porque a vida, eu sempre falo que a vida não é o que a gente planeja, a vida é o que acontece enquanto a gente planeja. Eu não sou uma pessoa que planeje muito, mas todos os meus planos acabam que viram uma outra coisa, entendeu? Então, dessa vez, eu tinha um plano que virou isso, e eu vou ter certeza de tirar o melhor aprendizado. Porque a gente cresce assim, né? Com as coisas que passam pela vida da gente, os tropeços, os acertos. E a vida da gente, os tropeços, os acertos. E esse sol brilhando eu vou sair, eu tenho que comprar um sapato maior, porque meu pé não cabe. Mas também não precisa ser um sapato assim, né? 45, eu tô aqui, tipo, que sapato que eu vou usar? Eu uso um sapato tal, um sapato lá. Tô com saudades dos meus amigos, tô com saudades de vocês. Tô me recuperando, vou almoçar, vou sair, vou comprar um sapato grandão, vou ficar por aí, mano. Eu vou mostrar pra vocês mais coisinhas por aí, viu? A dificuldade que é andar de cadeira de rodas aqui na Bajorca. Não, meu, vou contar pra vocês. Eu vou mostrar a rua, pera. Como é que faz? Como é que vai aqui? Só não dá. Carre de bebê até vai, mas... Olha aqui o buraco. Gente, quase desistindo. Não sei como é que vai, vamos tentar. Tá aquele buraco ali. Como é que eu vou passar? Não, é impossível. Vamos tentar. Tipo, tá com medo também. Será que eu vou cair? Como é que vai? Não sei. Será que eu vou ter que... Eu trouxe minhas muletas e eu vou pulando, porque até... Só não dá pra passar, cara. É impressionante como você não sabe da dificuldade alheia. É, assim, eu vou ter que levantar da cadeira morrendo de dor, porque... Só não dá pra passar. Todo mundo tem um sonho, né? Meu sonho de recuperação é poder esquiar o ano que vem com os meus filhos. E olha que roupa linda que eu tô vendo aqui. Gente, olha, eu tô indo pra casa porque é impossível, eu vou falar, impossível andar, transitar com as pessoas. As pessoas parecem que não te notam. É, eu no meio da rua, eu fui tentar subir o negócio, machuquei a perna. E claro que eu não vou desistir, mas eu digo assim, olha, cadeirantes, o meu amor, o meu respeito, e vou falar, não, tem que mudar isso. Tô chocada. Eu tenho uma amiga cadeirante, a Nanda, oi Nanda, e eu juro, não, é impossível, eu desisti, eu ia fazer várias coisas e só desisti, tô indo pra casa. Não, não dá, só não, literalmente não dá mesmo. Eu não consegui, eu consegui fazer uma coisa que eu tinha pra fazer, a rua não é preparada, é cheia de buraco, as pessoas não ajudam, todo mundo quase bate na minha perna, a cadeira não sobe, é tudo errado, é tudo errado, gente. Inacreditável, eu... Chocada.